Música Agora sim não tem desculpas, monte sua equipe e venha participar da corrida virtual em equipes. 6 atletas, 192 quilômetros, cada componente da equipe vai correr 2 quilômetros em um dia, 5 quilômetros em outro dia, 10 quilômetros em outro dia e 15 quilômetros em outro dia. Ou pode correr todos os percursos no mesmo dia, no seu local de treino, sem aglomeração, sem risco para a saúde. Mais uma inovação da União dos Corredores de Rua de Santa Maria. Entre na nossa ficha de inscrição no nosso site www.ucrcm.com e veja todas as informações de como participar. Coloque sua equipe dentre as melhores do Brasil. Deixo aqui meu convite para todos os corredores que estão treinando, que tem as suas equipes e não gostam de correr sozinho e nem de ficar parado. Entre em contato conosco se quer mais informações para saber de como fazer parte dessa mais uma inovação da União dos Corredores de Rua. Deixo aqui meu convite para todos os corredores que estão treinando, que tem as suas equipes e não gostam de fazer parte dessa mais uma inovação da União dos Corredores de Rua.